Quase mil crianças da comunidade participaram da festa. Essa é a segunda edição do Natal Solidário que é realizado pela paróquia Nossa Senhora de Fátima. Essa festa é com o pessoal mesmo da paróquia, é que organiza as comunidades da paróquia aqui da cidade, mas a doação das pessoas, comércio e também as pessoas aqui da nossa comunidade. As crianças escreveram cartinhas que foram distribuídas nas missas e apadrinhadas. O evento foi realizado com doações da comunidade e de colaboradores. Segundo o padre Cleito, a ideia principal foi promover uma festa onde as pessoas pudessem compartilhar o espírito natalino. Atenção um pouco das pessoas, principalmente os mais carentes, que nem sempre tem o Natal que a gente tem nas nossas casas, nossas famílias. Então a intenção é de fazer, se presente mesmo enquanto igreja na vida de muitas crianças aqui da nossa região, que vai da Nova Lavras até lá no Vale do Sol. O Natal Solidário foi coordenado pelos jovens do Ministério Amigos pela Fé. É uma sensação com o Teninho como Palavras. Era para nós estar fazendo o aniversário do nosso grupo, então a gente decidiu estar comemorando com toda a comunidade. Pedir uma colaboração na paróquia junto com o padre Cleito e estamos aí, fazendo essa festa linda hoje para as crianças. A tarde foi recheada de muita diversão e alegria. Além de muita brincadeira com palhaços, a festa contou ainda com distribuição de pipoca, refrigerante, presentes e um bolo de seis metros de comprimento feito pela comunidade. Fizemos uma grande campanha com todos, todos me participando, vamos ganhar os brinquedos agora em a mesa, tá? Tudo maravilhoso. A presença da Mamãe Noel e do Papai Noel proporcionou alegria em clima de amor, paz e solidariedade. A bola. Tá gostando? Tá. Tá brincando muito? Tô. E você, tá gostando? Tô. Tá legal a festa? Tá. O que mais você tá gostando aqui na festa? Tudo. E o bolo, tá bom? Tá. Já comeu? Tá. Tchau. 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 Tchau.